E aí, turma, aqui é a 50 da Califórnia, área comercial aí, ó, e aqui outra empresa aqui, quer dizer, a mesma, né, do, que tá fazendo a reforma no prédio aí, o Bagatellos Arquitetura, o caminho estacionado aí descarregando a mão, mas hoje vai, acho que vai ser mais rápido, porque eles já estavam preparados, aqui tem espaço, descarregando aí o negócio aí, as janelas, ai, aquela comidinha tava boa, aquela comida tailandesa, arroz, frango, vegetais, me lembrou da China, comidinha chinesa mesmo, saúde mesmo, muito bom.